Pela primeira vez, segunda vez, terceira vez que liga Fora do desmatelo Vai aí o pagodinho do Natazinho pra vocês, meu amor Eu amei Nem sempre se calcou um risco mesmo assim Desperdicei tantos sorrisos, mas no fim eu chorei Mas desde o jovem eu posso me enviar sozinho Eu só bebo sem carinho pra ninguém machucar Eu ando desacreditado, o amor passou pelos carros Eu melhor me deixar Me ver pesado e além de você, meu professor Mas eu venho ao lado da minha emoção Tiro o brilho de meu coração O amor que não seca, não dá pra ver Pode até ver, mas eu quero ver Eu conversei se você for com você Eu amei Eu amei Eu ando desacreditado Eu amei 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 Melhor do final, melhor do final Eu sei que deve estar com ele agora Só de machucar meu peito o chão O que acontece a mim, meu sonho agora Difícil acreditar que você foi embora Vou tentar viver a vida assim Você que quer me dizer Eu vou me declarar a voz do coração O seu braço na mão Me ajudei a mim Meu Deus, eu vou olhar o seu Depois de dar uma gachinha com a mel Do que nas estrelas que eu perdi o céu Me ajudei a mim dizer Meu grande amor é você Você Falou aí pro sem cabelo Quem gostou dá um gritinho aí Tente fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Ai, sei que era o bastante Mas não foi pra você Me fiz ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do meu jeito Ai, sei que era importante Mas não foi pra você Mas não foi pra você Até que durou um inglês e do meu Meditado me pegasse Me faz um favor Agora eu se me entrei Só sei que eu vou sentir amor Só sei que eu vou sentir amor Só sei que eu vou sentir amor Só sei que eu vou ser Só sei que eu vou sentir amor Mas não foi pra você Aquela que durou Desde o porquê Pra acreditar no tempo assim E faz um favor Canta, Cleberson! Foi na tua voz 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 Tô fazendo amor com outra pessoa Mas meu coração tem sempre a sempre ser O que o corpo faz é dar uma perda É que a pessoa me dá pra se me enlouquecer Tô fazendo o que for Olha a tua cara do Alexandre Pires Depois que acabou, eu já perguntei Tô fazendo o que for Atenção meu caro ali, sabe da feliz, salta a mão Fica dentro do meu bem Só pensando no teu cheiro Eu amo a liberdade Sempre que eu desejo ver Eu amo a liberdade Eu amo a liberdade Eu amo a liberdade Você que eu amo Que romântico Eu amo você Vai Essa é uma homenagem Do Natanzinho A nossa eterna Gabriel Diniz Que vai ficar nos nossos corações Eu fico olhando o tempo Vendo as horas se passar Quanto mais eu penso Saudade Que vem a liberdade Me dói Por dentro Vocês até parece que eu saio de mim É seu pensamento que vai buscar Mais veloz que o vento Mas se teus olhos pudessem ver Que na minha mente Só dá você E quando a noite Te chamo e choro Daria a minha vida pra te ver Mas se teus olhos Pudessem ver Que na minha mente Só dá você E quando a noite Te chamo e choro Daria Só quem sabe amava o Gabriel Diga E assim E a saudade Aqui eu passo Pra não morrer de paixão Desapar Aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Pro meu coração não chorar Aí eu canto uma canção Pro meu coração disfarçar É a solução Pro meu coração não É Fico olhando o tempo Vendo as horas se passar Quanto mais eu penso Saudade me dá Me dói Por dentro Às vezes até parecem Que eu saio de mim É meu pensamento Que vai buscar Mais veloz Que o vento Mas se teus olhos Pudessem ver Que na minha mente Só dá você E quando a noite Te chamo e choro Daria a minha vida Pra te ver Mas se teus olhos Pudessem ver Que na minha mente Só dá você E quando a noite Te chamo e choro Daria a minha vida Pra te ver E assim Meus filhas Mas Para o amor E de paixão Aí eu tento uma canção Pra minha solidão Disfarçar É a solução Pro meu coração Não chorar Eu tento uma canção Pra minha solidão Disfarçar É a solução No meu coração Não É Quem amava o Gabriel Diniz Dá um gritinho Aí meu cariri Aqui sedado No meu quarto Coração sangrando Eu me arrago Dos estragos Que você me fez A minha alta em cima Baixa Botando Matando Mensagens Eu tenho que criar coragem De dizer outra vez Eu sei que sou mudado em paz Mas toda vez que você É como se a dor do encargo Invade em si Meu peito Sobra algo? Em vez de um dia de novo Na vida tem jeito pra tudo E eu não tomo jeito Na vida tem jeito pra tudo E eu não tomo jeito Eu não tomo jeito Eu não tomo jeito É o Natanzinho Alô Andrade Quando eu te dar um sorriso Tu me dá um beijo Vai virar sua cabeça Vai perder o meio Meu carinho Tá com medo de amar Tá com medo do amor E aí Esse amarginal Virar Esse coração é fofo e abre E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Vamos ir Eu não tomo jeito Que é isso Eu tenho que calma Tô manejando a minha boca Tadadadirá Abel Alô Abel Parabéns pelos seus 70 anos Meu carinho Que a gente fez Isso é pra você beber Se apaixonar É beijo bom é na boca Né meu filho Pra se apaixonar Até o fim Carícias e declarações de amor De testemunha o nosso corretor A minha cama tá tão fria Sem vencer Grande pé Meu corpo já não sabe O que é pra ser Que bom De ter você O nosso asfalto Sobre a mesa Eu vou sair de ver agora A minha vida vazia Como um dia sem sol Vou sair de ver agora Eu vou voltar a viver Amor, eu não esqueço Só segundo Eu vou voltar a viver Eu vou voltar a viver A minha vida é vazia, sem dançar Vou sair de mim agora, que vou dar nem viver Mata, tem graça, baby Já nasce ela e meu amor, um beijo Anata, senhor Anata, senhor Anata, senhor Anata, senhor Tá aí, meu filho Quem gostou de dar um gritinho aí pro Natanzinho Três horas? Tá atrasado, filho Três horas, é Tão aqui, meu filho Dez horas de show do Natanzinho, dá beijo São exatamente 5h35 da manhã Ali atrás o sol já nasceu Mas só vale quando o sol estiver lá em cima Me diga uma coisa Quem é que vai sair daqui comendo uma panelada e tomando uma cerveja com o Natanzinho? Onde é que eu vou comer a panelada do meu cariri? Onde é a melhor panelada do cariri? Onde é? Lá na King Lunches Tem a melhor panelada com cerveja? A melhor gelada Você tá bêbado? Tô, cadê o Luiz? Pra beber agora E você? Tá bem show O que cê deu pro cedo, cara? E já são 5h da manhã e ainda não me dá Pensando nessa vereda Eu nunca vou brincar Ação é meu cartinho Ação é meu alívio Se você não for via Nunca me irei Mas quero ser teu namorado Ficar sempre ao seu lado Ele não te ama Vou botar meu óculos, tá? Você também não ama Meu coração te chama É o motivo dessa nada Eu te ligar Quero ser teu namorado Ficar Só quem amanheceu Com o Natanzinho do esportrato Solta a voz Viva 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 Você também não ama, meu coração te chama Se é um motivo dessa hora eu te ligar Quero ser teu namorado Ele não te ama, dá pra ver no seu olhar Você também não ama, meu coração te chama Se é um motivo dessa hora eu te ligar Quero ser teu namorado, ficar sempre ao seu lado Eu tô no meu carinho e a galera só pra voz Canta aí, grita O que você sentiu Não vai ilusar Vem meus pensamentos E te vai fazer coisas As irmãos Pode ir embora Essa eu queria oferecer Pra todos os cachaceiros Que bebem até 10 horas da manhã Eu queria agradecer Ou oferecer Também pro meu amigo Dom Carneiro Que tá aí, meu irmão Dom Carneiro Meu parceiro Olavo Gago Olavo Gago Dom Carneiro Renê 33 M.A. Que eu amo de coração Meu sócio, meu irmão Assim, Dom Carneiro Tem uma carta pra lembrar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Xana Alô, Gilson Não, 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 não Menudinho Menudinho Eu sou teu fã, porra Menudinho Pega essa calcinha pra você Pega, menudinho Eu preciso só Quem tá, bebê? Cheira a calcinha, menudo Cheira a calcinha, vai Cheira Diga Meu grande amor Diga pra que amor está E dá pra mim com a razão Essa missa e solidão Eu falo com o seu João Diga pra mim com a razão Essa triste solidão Supera Eu não desci Eu não desci Dona Danzinha Dona Danzinha Eu sempre fui e sou o seu verdadeiro amor Seu apoio Deixe tudo Pra depois O que houve me transformar Só o tempo Vamos virar O que houve me transformar Só o tempo Tamo junto meu patrão Se você não tiver beijão na boca ainda Eu vou lhe ajudar A arrochar uma gatinha Com essa música aqui Vai baixinho meu filho Vou ensinar aulas do Natanzinho O cachorrão Sou ex-cachorrão Eu disse Ei gatinha Amor Vamos sair Eu quero me divertir Tá negado De cara agora Vem se me dá pra voar Só bonito e dinheirado Ando de carro e sorrasado Se você não me quiser Se você não me quiser Vou na tazinha Procura Não, não quero Sair com você Ou tá pensando Que é o quê? Vale com isso Não há limite Saia fora Eu não quero Com o meu filho Não tô afim Do seu dinheiro Quero Matheusinho Não é idiota Matheus José Saia logo Eu não quero Ficar falada Pelo mundo inteiro Eita Oh, vai lá Sacou na tazinha Sacou na tazinha A bola Cicou na tazinha Sacou na tazinha No Spocrato Sua música Ponto com Tá vindo Cê de novo Na tazinha Andrade Downloads É o na tazinha Sabe É no Pix A hora dessa? Não é traditão Mas não Sabe o negação É o na tazinha Se é pra você Renaxar a sua mente Pegar seu copo Lembrar da desgramada E tomar uns Com o na tazinha E quando você Diz que me quer Meu coração Chora de dúvida Se realmente quer Por que não fica comigo Por que não fica comigo? Dói meu coração Em saber O que já tem alguém Com você Ganhando seus abraços E seus beijos Quem ama Quem ama que aí está sempre perto Eu sei Quem quer faz de tudo pra Nessa hora Mas eu faço Essa sua indecisa Não faz nem pro meu coração Que já sei lá no por inteiro Um lindo momento de amor O meu pensamento Ficou atrás de na luz Será se no momento Eu sei que o mesmo Quem ama que aí está sempre perto Quem quer? Só quem sabe Só quem marcou a vida com essa música Solta a voz Se era pra... Vai E se... Diga Diz 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 que me quer Parece que era pra ser assim Então por que 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 Me seduziu E me seduziu E me seduziu E se ele quer Faz comigo ou não Agora beber cachaça Que começou Forrozinho com Natanzinho Todo meu cheirá Todo meu cariri Tem que ter forró Vai Meu safoneiro Bota pra cá Uh Alô, Dom Carneiro Essa é pra você Meu partil Vai A todo momento Lembro de você Tenta te esquecer É difícil demais Abre a sua porta Aceita derrota Que o que eu mais quero é uma erva Sem o que eu mais quero é uma erva Sem os teus carízes E o que eu mais quero é uma erva Que o que eu mais quero é uma erva Que o que eu mais quero é uma erva E o que eu mais quero é uma erva E o que eu mais quero é uma erva Que o que eu mais quero é uma erva Que o que eu mais quero é uma erva Gosto de fazer você feliz Só o que eu mais quero é uma erva Nossa, amor É uma erva E tem raiz Quero ver se você venho me ver Só um Só um Insista Que não vai me passar Quero ser teu amor Minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco Todo tempo é pouco Guarda aí pra mim, vou dar pra mim Meu amigo tá precisando A pezinha da cachaça, da tward Show da mãe Olha a pezinha É o nadazinho É o nadazinho É o nadazinho Só com você, meu guitarrinho, cara, é show Hein, Clarence? Gravando tudo aí Andrade, Star Wars Me deu um Derby Prata aí, meu filho, um Derby Prata Brincadeiro no fundo, não Pera aí, ó o alô dele aqui, pera aí Rodrigo Barreiro Deu outro dente aí, deu outro dente Um Trident Um Trident, é, o alô tem que ir A pirulita, pirulita não É, dá o saco Aê Eu sou o gay da banda Sem grana Depois de perdurar Depois de tomar Eu não tenho hora pra parar Eu chamo o Natanzinho Ligo o som do carro Que é meu primeiro Que é meu lugar Só preste uma bebida Acendo um cigarro Alô, lavou, meu patrão Se tem um esse é o meu Se tem um essa, seu medo Depois de ficar, meu Vou trocar meu carro, viu Ei, meu filho Compre meu carro de volta É muito caro Se tem um esse é o meu Se tem um essa, seu medo Depois de ficar, meu É o tal O bicho doido é mesmo A mistura é no quinto O papaz se fechando, ele pega Uma cifra e a parada Saí dele é parada Vai lá que todo barco Chega, você vê a parada Saí dele é parada Saí dele é parada Todo barco Chega, você vê a parada Saí dele é parada E até que a fria a lista Olha o pirulito do Natanzinho aí Passando a barraca do pirulito Quem quer o pirulito do Natanzinho Dá um gritinho aí Olha o pirulito do Natanzinho É o mais gostoso do Brasil Vai segurando aí, amor Glicose Vai Só quem vai pro after depois Tá aqui, dá um gritinho aí Meu carinho Ou joga a mão pra cima Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Só quem tá solteiro Joga a mão pra cima Eu disse Galera Eu disse Presta na piscina Só quem tá feliz Quem vai amanhecer Joga a mão E liga aí Culti, culti Tá jogando Eu disse Culti, culti Tá listado Eu vou sentir Eu tô pra cima Eu quero deixar Na beira da piscina Eu disse Olê, 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 olá, lá Olê, olê, olá, lá Olê, olê, olá, lá Eu disse As meninas Tomam o gi Ódica E cerveja O Natanzinho Tá no cariri Só o meu destino Sabe o que é jogar no fosco Ô, chacoalhá Ô, chacoalhá Ô, chacoalhá Ô, bota o risco de gelo Faz a ririnha Ô, chacoalhá Ô, chacoalhá Ô, chacoalhá Bota o risco de gelo Faz a ririnha Ô, chacoalhá Virulito mais gostoso Do Natanzinho Chacoalhá 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 Bota o risco de gelo O Natanzinho A gritar Léo Pixmatch Laçando o bimbo A melhor do Brasil Micaelzinho Meu filho, tá aí, né? Qual é o Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho É essa pra você se ligar Segui agora pra beber caixada Pra me dar pantalha Eu me soube ficar Passiva, senhora, sem amor Sei que eu seja Dizendo eu vou voltar Difícil Deixa eu te falar Eu vou passar Segui de amor Pra provar O que eu sinto Quer saber? Eu tô arrependido Que não falei Se eu me Passasse de amor Que não falei Nosso comentou Segui mesmo Coríntio Até parece possível Quer saber? Eu necessito De ele volta O seu calor Sua boca é minha Domina minha O que é que a sua São fazer na vida O que é que a sua São fazer na vida É o Natanzinho É o Natanzinho O Natanzinho Tudo está O Natanzinho É o Natanzinho O Natanzinho O Natanzinho Solta vai Maximiliano Pixbet Pixpoke A melhor no Brasil Não cansa de repetir Já eu tiro a foto Viu meu patrão Segura aí Olha eu botei com a do rodão Suspensão A Vídeo, fumei Teto, solar Palmei, DVD Jephei, assim, parada Botei, macudim Coru, peda, vi, arai Olha que a mulherada A mulherada A mulherada A mulherada Se eu disser a mulherada A mulherada Gosta A mulherada Pira A mulherada Pode cigarro Pagarão Pode cigarro Pagarão Pagarão Eu disser que Carro Pagarão Pagarão Carro Pagarão Carro Pagarão A guitarrinha Carro Pagarão A mão atrás De dar um Pagarão 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 Carro pacadão Só quem é nordestino de verdade bebe uma cachaça retada tá no meu cariri Vai beber com essa aqui, o maior saponeiro do Brasil e a melhor banda do mundo Oh oh oh, oh oh oh, oh 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 Tô na bagaceira, fim de semana chegou Oh oh oh, oh oh oh, oh 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 Maduro arretado que veio do interior Manoel Edson Manoel Edson Fazendo diferente Simbora Andrade, download Nasci do pé da serra, me criei no interior, na cidade grande sou caboclo sonhador, de segunda a sexta tô ao lado do patrão, fim de semana agora é condição, pego meu revoque e ligo o som do paredão, dos meus stories vou forçando o porcadão, tô na zoeira é cola que vem tomar mé, e a barra tá boa tá lotado de mulher Oh 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 oh, oh 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 oh, tô na bagaceira, fim de semana chegou Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, tô na bagaceira, fim de semana chegou Mas tu tô arretado que veio do interior Nasci do pé da serra, me criei no interior Na cidade grande sou caboclo sonhador De segunda a sexta tô ao lado do padrão Fim de semana agora é curtição Pego meu reboque e ligo o som do paredão E os meus stories vão postando focadão Tô na zoeira, é cola que vem tomar mé E a parra tá boa, tá lotado de mulher Oh, 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 oh Tô na bagaceira, fim de semana chegou Oh, 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 oh Mas tu tô arretado que veio do interior Oh, 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 oh Tô na bagaceira, fim de semana chegou Oh, 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 oh Mas tu tô arretado que veio do interior Manoel Edson Manoel Edson Fazendo diferente Alô, Bersi Lazer da Serra, toca a voz aí Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo, não Quero não Eu preciso proteger o meu coração Eu não quero entregar o meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar outra ilusão Tira os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Oh, 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 oh Antes que eu enlouqueça e caia nos seus braços Oh, 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 oh Não me entende desse jeito, pare com esse jogo Se não vou me enganar de novo, se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu já sei que não dá pra resistir A carne é prata, você é demais Se não for por amor, para de provocar o meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo, não Quero não Eu preciso proteger o meu coração Eu não quero entregar o meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar outra ilusão Tira os olhos dos meus olhos, que eu não sou de aço Antes que eu me enlouqueça e caia nos seus braços Não me entende desse jeito, pare com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu já sei que não dá pra resistir A carne é fraca, você é demais Se não for por amor, para de provocar o meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Manoel Edson Manoel Edson Fazendo diferente Alô galera de São Paulo, aquele abraço Tô chegando Tenho fama de raparigueiro, sou cheio da mulherada Quando eu não acho a certa, me divirto com as erradas A moda é viver a vida de balada em balada A noite sou bicho, sou solto, tô botando pra gerar A galera delira com Red Bull e ou de pap É o som que contagia, vem comigo, vem dançar É o som que contagia, vem comigo, vem dançar Quando eu chego na balada, mulherada, pira Estiloso e playboyzino, enlouquecendo as meninas Minha vida é diversão, comigo não tem caô Vem me namorar, me encanta, enlouquece Envolveu, se apaixonou A galera delira com Red Bull e ou de pap É o som que contagia, vem comigo, vem dançar A galera delira com Red Bull e ou de pap É o som que contagia, vem comigo, vem dançar É o som que contagia, vem dançar